Música Marcelino dos Anjos Nascimento Natural de Bragança, Portugal, foi o quinto filho de uma família de sete irmãos. Com o pensamento do empreendedorismo, decidiu deixar a terra que nasceu e vir para o Brasil. Da chegada em 1945 até os últimos dias de vida, trabalhou, fez amizades, construiu o império que começou com um caminhão até chegar ao ramo de petróleo com a compra de um posto de gasolina em Nova Iguaçu e depois expandir os negócios para a navegação. Com toda a história vitoriosa ao longo de mais de seis décadas no Brasil, o deputado Gustavo Schmidt concedeu a medalha Tiradentes Pós-Mortem ao vitorioso empresário. Marcelino morreu de Covid em 2020. Fico muito honrado de dar essa honraria, que é o reconhecimento, todo um trabalho de um cara que veio de fora, construiu sua vida e seu legado aqui no nosso país e produz até hoje emprego, gera renda, fomentando a economia do nosso estado. Passou pelas adversidades, nunca culpava ninguém pelos momentos difíceis, mas sempre trazia soluções e melhorava cada vez mais em cima dos problemas, tornando o que tornou hoje o Grupo Bravante. Com os dois filhos presentes na homenagem, o mais velho Marcelino José Lobato e o irmão Renato César Lobato, receberam pelo pai a mais alta honraria do estado do Rio de Janeiro. É muito legal você ver ser reconhecido, mesmo tendo pós-mortem, mas a história que meu pai criou aqui no Rio de Janeiro, tendo vindo de Portugal na área de navegação, tudo que ele criou ao longo do tempo, ser depois reconhecido e ser lembrado pelas pessoas, você vê várias pessoas que o conheceram, tiveram contato com ele. É uma emoção bastante grande, viu? Eu tinha muito contato com meu pai, muito, muito. Foi a pessoa que eu tive mais contato na minha vida, porque além de ser filho dele, eu trabalhava com ele, via meu pai todo dia. Acho que é um reconhecimento à vida toda profissional do meu pai, português e imigrante, veio cedo para cá, trabalhou bastante, deixou um legado incrível, não só para a família dele, como diversas outras pessoas. Sempre foi conhecido por ser uma pessoa muito humana, muito querida pelos seus amigos e colaboradores. Eu acho que é bastante merecido, eu fico muito orgulhoso por poder estar aqui. Infelizmente, ele não está aqui, mas se Deus quiser, estará lá em cima, olhando esse belíssimo evento. Legenda Adriana Zanotto